Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente e vim gravar um vídeo muito importante para vocês. Na verdade eu estou para gravar este vídeo desde que criei o canal e tenho vontade de gravar, só que ainda não havia gravado. Então eu vou falar sobre fibrosis cística. Eu acho muito importante estar falando sobre essa doença porque ela é pouco conhecida e eu quero divulgar essa doença, porque eu tenho essa doença e eu tenho vontade que mais pessoas conheçam que algumas pessoas possam ter e descobrir por meio deste vídeo. Então, a fibrosis cística é uma doença genética autossômica recessiva. Isso quer dizer que ela se manifesta igualmente entre o sexo masculino e feminino. E recessiva quer dizer que para você possuir essa doença, você precisa de ter duas mutações em seus genes recessivos para se manifestar. Genética quer dizer que você herde os seus pais, seus pais passam isso para você. Aí vocês vão perguntar, isso quer dizer que meus pais têm fibrosis cística? Não. Como eu disse anteriormente, precisa ter duas mutações, ambas recessivas. E no caso dos pais de quem tem fibrosis cística, eles possuem cada um tem uma única mutação. E essa mutação por recessiva isolada não se manifesta, a pessoa não tem fibrosis cística, ela somente porta a doença. Para ter fibrosis cística, como eu disse, quando um casal tem um filho, ele tem 25% de chance de nascer uma criança com fibrosis cística, tem 25% de chance da criança não ter fibrosis cística nem ser portadora. E tem 50% de chance dela ser portadora do gene, só ter um gene e não ter a doença. Isso quer dizer que ela pode, ela carregar esse gene e que futuramente, quando ela for casar, se ela casar com alguém que for portador também, ela pode estar produzindo um filho com a doença. Então, gente, como eu já expliquei a parte genética, eu vou explicar os sintomas e o porquê dos sintomas. Então, esse defeito genético localizado no cromossomo 7 a gente provoca na pessoa problemas na CFTR, que é uma proteína que tem na membrana das células que produzem muco. Eu digo muco, é secreções normais do organismo, todos os determinados órgãos a gente produz secreção, pulmão, pâncreas, fígado, intestino, todos esses órgãos produzem secreção normalmente na pessoa saudável. Só que acontece, pela disfunção dessa proteína nas células, a CFTR, a secreção desses pacientes é desidratada, porque não tem uma regulação no canal de cloro, né? Então, o transporte de cloro entre a célula e o meio externo dela é prejudicado. Isso faz com que a secreção seja desidratada, ou seja, viscosa, muito grossa e de difícil eliminação. Com isso, provoca na pessoa sintomas pulmonares, doença pulmonar. Geralmente, não é toda criança que já nasce com problema pulmonar, ela vai desenvolver com o passar dos anos ou dos meses. No meu caso, eu comecei a ter problema pulmonar com 7 meses de idade, criancinha, bem bebezinha. Como tem várias mutações, tem duas mil mutações existentes. Então, existem vários graus de fibrocítica. Tem fibrocítica que não tem função na CFTR, tem fibrocítica que tem função, mas prejudicada. E isso vai depender da genética da pessoa e cada um evolui de uma maneira diferente. Como eu disse, afeta os pulmões, causam um muco muito viscoso no pulmão, muito grosso e de difícil eliminação. Isso vai obstruindo o pulmão, causando infecções de repetição e muitas vezes infecções crônicas com o passar dos anos. Algumas bactérias costumam infectar o fibrocítico. Quando a criancinha geralmente tem infecção por estáfilo, vai ficando mais velho, coloniza o pulmão por pseudomonas, brucondéria, outras bactérias assim. Elas fazem parte da fibrose. Raramente uma pessoa tem fibrose e não tem essas bactérias. Pode acontecer, mas quanto mais velho, você precisa ser colonizado. Ser colonizado quer dizer que a bactéria vai estar residindo no seu pulmão e que nenhum antibiótico mata ela totalmente. O que acontece é que a gente tem pioras, tem falta, pioras da falta de artes, infecções, pneumonia e a gente precisa tomar um antibiótico para reduzir o número de bactérias no pulmão, né, para não o pulmão bem externo. E além do pulmão, é afetado também no pâncreas, né. A secreção do pâncreas nos ductos pancreáticos é destruída, não elimina as enzimas para o intestino, faz a absorção dos alimentos. Isso faz com que a pessoa, se não ingerir enzimas, tenha diarreia, diarreia crônica com perda de gordura e, consequentemente, ela tem uma doença muito grave. Então, para a pessoa com fibrose fística, tem que tomar vitamina de uso contínuo, tem que fazer uso de enzimas se ela tiver insuficiência pancreática exótica. E com o tempo, a pessoa com fibrose também, por conta dos problemas pancreáticos, pode vir a desenvolver diabetes. No meu caso, eu já tenho problema pulmonar, pancreático, diabetes, tudo isso. Algumas pessoas também tem problemas no fígado, então tudo vai depender da mutação que a pessoa tem. Essa doença, ela não tem cura, né? Ela é progressiva, mas tem tratamento. E o tratamento ajuda muito a controlar. Você sente bem com o tratamento. Tem remédios inalatórios, antibióticos inalatórios, medicação para fluidificar, enzimas pancreáticas. Tem também suplemento. Então, se você tem um diagnóstico, você pode tratá-lo de maneira mais correta. E uma característica da fibrose fística é o suor salgado na pele. É muito salgado. Como eu disse, tem uma alteração no canal de íons, de cloro, sódio. O suor da pessoa com fibrose fística é salgado. Então, até que a doença é conhecida como doença do beijo salgado também. E também como mucoviscidose, pelo muco espesso que a paciente tem. Para diagnosticar a doença, faz-se um teste do suor, mede a concentração do suor. O mais correto é com eutofaresse, pelo carpina. E se der maior que 60, o cloro e o sódio, provavelmente a pessoa tem fibrose fística. Porque quem não tem fibrose fística tem concentrações mais baixas, em torno de 10, por exemplo, de sódio. Então, a pele nossa é bem salgada também, corre o risco de desidratação por conta disso, no calor. A gente tem que comer bastante sal. E, como eu disse, para fazer o diagnóstico pelo exame do suor. E pelo exame genético também é possível identificar os genes. E, em 2010, foi incorporado no teste do pezinho, o teste da fibrose cítica. Esse teste permite uma triagem dessas pessoas que são submetidas posteriormente ao exame do suor. Se, no caso de 2010, foi aqui no estado de São Paulo. Depende do estado. Em outros estados tem antes, outros depois. Aqui, no caso do estado de São Paulo, foi em 2010. Se o exame do suor é positivo, a criancinha, o Lilianzinho recém-nascido, já começa a tratar antes dos sintomas. Antes de ter sintomas, ele já vai ser acompanhado no centro de referência. Gente, como eu disse, a pessoa tem desnutrição, né? Então, a gente toma suplemento para engordar, tem que comer. Muitas vezes não é fácil, porque a gente tem ânsia, tem infecção, não tem fome. É muito complicado. E, por conta disso, eu precisei colocar uma sonda de alimentação no estômago. Chama gastrostomia, para quem quiser pesquisar. não é? Porque, no ano passado, eu cheguei em um estado muito grave de desnutrição, a 35 kg. E eu sou alta, tenho 1,65m. Então, com essa sonda, eu saí desse estado e hoje eu estou com 40 kg. Então, é mais ou menos isso. Viver com fibrocítica é uma luta, é uma aprendizada e a gente tem que enfrentar muitas dificuldades. Mas, se você seguir o tratamento certinho, for diagnosticado precocemente, que não foi o meu caso, eu tive um diagnóstico muito tardio, com 18 anos, eu sofri a vida inteira achando que eu tinha asma. era uma asma muito forte, que, na verdade, não era asma, né, gente? Era infecção atrás de infecção. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo possa servir para vocês aprendendo mais sobre essa doença rara, que a incidência é de um caso a cada 10 mil aqui no Sudeste do Brasil. Então, é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.